Esse é o cato monstro ou cato monstruoso, é uma beleza, eu gosto desse cato, viu? O cato monstro ou monstruoso, quando bem cultivado ao longo dos anos, o cato monstro vai se transformando em um belíssimo cato colunar, que ele cresce, ele feca. Esse aí mesmo aqui tem uns sete metros de altura, um pouco mais, né? É alto, é imponente, né? De forma abstrata, né? E é bem exótica, né? E ele multiplica-se facilmente por estaquia, né? Cresce rápido, rápido que eu digo, mas para chegar nessa altura de sete, oito metros, demorra um pouco, né? É, ela é uma planta bem exótica, né? E monstruosa apenas no nome, mas eu acho muito bonito, né? Os cato são um grande purificador de ar, hein? De verdadeiros guardiões, hein? Essas plantas são responsáveis por afastar pessoas mal intencionadas, intrusas, invejas e ajudam a absorver energias eletromagnéticas. Viva, como é que chama, não? É, é uma beleza esse cato magnético, cato monstro, cato exótico, é uma beleza. Eu gosto dela, diz cato. Bom, vou fechando, ficando por aqui, falou. Bom, vou fechando.